Olá, professores! Como estão vocês? Eu sou a professora Andrea e estou aqui para uma aula mais de inglês. Hoje é a nossa aula número 24. Hoje, então, nossa aula 24 de inglês. E eu quero lembrá-los, eu sei que vocês já sabem disso, é só um lembrete que vocês precisam registrar lá no Google Classroom a presença de vocês. Lembre que mudou um pouquinho agora, tá? Vocês precisam clicar lá no link número 1, o primeiro link que aparece, vai estar intitulado lá assim, Atividade Obrigatória. Quando você clicar nesse link, você vai responder a atividade e enviar. Pronto, sua presença está garantida nessa aula, ok? E aqueles alunos que estão acompanhando as aulas pela TV, lembre que você precisa entrar em contato com a sua escola para combinar uma maneira de você pegar o material impresso e realizar as atividades. Gente, lembrem também que o Google Classroom é uma ferramenta, um aplicativo que você tem para entrar em contato com o seu professor. Para pedir explicação, ele também deixa algumas atividades lá. É o local que você tem para o contato com o seu professor. Não esqueça disso, ok? Como sempre, nós vamos começar essa aula revisando um pouquinho da aula passada. Vamos relembrar então o que nós estudamos na nossa última aula. Nós falamos sobre hábitos saudáveis e alimentação saudável. Lembra que eu trouxe algumas imagens de algumas atividades físicas, falei da importância de estar sempre se movimentando, fazendo alguma atividade que gosta. Falamos também da importância de ter uma alimentação saudável. Falamos de um advertisement, lembra que eu trouxe um anúncio publicitário, que era um lanche, aparentemente fit, light, com uma fita métrica enrolada nele e a gente analisou esse anúncio publicitário, certo? E falamos também sobre o modal verb should e must. E para hoje? We are going to study today talking about personality. Nós vamos falar sobre algumas personalidades. Vamos também estudar os memes. E vamos estudar também o modal verb should e o verb have to. Ok? Let's start. Para começar a nossa aula, então, eu trouxe aqui algumas personalidades, a foto de alguma delas. Então, são quatro pessoas. E eu faço uma perguntinha para vocês. Who are these people? Quem são essas pessoas? Vocês conhecem? Olhando pela foto, já viram? Olha, você pode pedir ajuda para alguém que está aí com você, assistindo essa aula. Algum familiar que esteja aí com você, você pode pedir ajuda se você não sabe quem são essas pessoas. Essas pessoas da foto são personalidades que marcaram história com a língua inglesa. São pessoas conhecidas mundialmente, que fizeram a diferença na área da cultura, na área política. Então, nós vamos agora ver o nome dessas pessoas. Na primeira foto, nós temos a Marilyn Monroe. Então, a gente tem ali essa foto famosa dela, com o vestido ali. Temos a Aretha Franklin, que é uma outra personalidade. Temos o Martin Luther King. E temos também o William Shakespeare lá na última foto. Vocês sabem quem são essas pessoas? O que elas fizeram? O que elas fizeram de importante que se espalhou pelo mundo todo? Então, eu trouxe para vocês uma atividade para vocês ver se vocês conseguem relacionar o que elas fizeram com o nome da pessoa, ok? Então, ele diz assim, use the names below to complete the sentence. Vocês vão usar esses nomes que estão ali no quadro, para que vocês completem as frases. Na letra A, nós temos, was an English playwright? Vocês sabem o que é um playwright? Então, eu vou explicar para vocês. Playwright é um dramaturgo. E o que significa isso, né? Professora, ficou na mesma, dramaturgo. Dramaturgo, gente, nada mais é do que um escritor de peça teatral. É uma pessoa que escreve a peça que passa no teatro, ok? Então, você vai ver qual dos nomes ali é um dramaturgo inglês. Na letra B, was an American activist? É um ativista americano. Então, quem é desses aqui um ativista? Quem foi, né? Desses um ativista americano. Qual é a diferença do English e do American? Nós temos ali pessoas inglesas e pessoas americanas. Então, a diferença é que os ingleses, o English, são pessoas nascidas lá na Inglaterra. E o American, são pessoas nascidas nos Estados Unidos. Então, ali a gente tem personalidade. Uma personalidade inglesa e as outras americanas. Letter C. Was an American actress, model and singer? E aí? Quem dessas pessoas é? Actress, ó. É o feminino de actor. Tá? É o feminino de ator. Model, é uma palavrinha parecida com o português. E singer, nós já vimos em outras aulas, é cantor. Letter D. Qual dessas pessoas was an American singer and songwriter? E agora? What is songwriter? O que é um songwriter? É uma pessoa que escreve a letra da música. É um escritor de música. Então, vou deixar um minutinho, alguns minutos, para que vocês possam responder. Copiem no caderno, respondam. Pode pedir ajuda para os familiares. Nós já voltamos para conferir. E aí? Tchau, tchau. 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 E aí, conseguiram realizar a atividade? Conseguiram fazer? Vamos conferir então. Aqui nós temos, né? Quem foi então um escritor de peça inglesa? É o William Shakespeare. E assim, é importante a gente conhecer essas personalidades, né? O William Shakespeare, ele é o principal dramaturgo inglês. Ele é conhecido mundialmente e assim, as peças dele são conhecidas até hoje, fazem muito sucesso. E a peça dele foi o único dramaturgo que teve as peças traduzidas para quase todas as línguas estrangeiras modernas. Então, ele é muito conhecido, é muito importante para a cultura e para a literatura inglesa. Nós temos também ali na letter B o Martin Luther King, que foi um ativista americano. Ele foi a pessoa principal, o americano principal, que lutou contra o racismo. Foi a pessoa que mais lutou contra o racismo nos Estados Unidos. E a gente consegue perceber, né? Que essa luta do racismo é uma coisa que já vem há bastante tempo. E, infelizmente, a gente ainda vê na mídia, vimos agora recentemente fatos na mídia, né? De racismo que ainda acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Então, é uma luta que já começou há bastante tempo, mas que nós temos sempre que lutar contra. Então, ele foi uma pessoa muito importante também. Marilyn Monroe, na letter C, was an American extras, model and singer. Então, ela foi uma atriz, ela foi também modelo e cantora. Gente, vocês sabiam que na infância dela, ela passou a maior parte do tempo vivendo em orfanatos e em casas de famílias? Porque a mãe dela tinha um problema psicológico e passava muito tempo internada. Então, por isso, ela precisou ficar morando de casa em casa, morando em orfanatos. E, aos 16 anos, ela morava com uma família. Essa família precisou mudar de cidade. Não podia levá-la junto por questões financeiras. E aí, ela acabou casando aos 16 anos, por não ter outra opção. E, logo, se separou e começou, então, a entrar nessa área de atriz. E aí, ela ficou famosa em Hollywood, teve bastante sucesso e também é conhecida mundialmente. E vamos falar agora, na letra D, da Aretha Franklin, que foi uma americana, cantora e também escritora de música. E, assim, essa cantora, ela começou a cantar já desde criança. Ela começou a carreira dela. Quando criança, ela cantava na igreja. Ela era uma cantora gospel. Ela começou a cantar na igreja, onde o pai dela era ministro. E, aos 18 anos, então, ela começou a cantar músicas seculares, né? Vários tipos de música. E aí, ela começou a ser famosa também e fez, teve a sua contribuição para a cultura também americana. E é conhecida até hoje uma pessoa muito importante, uma personalidade, então, americana. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais dessas personalidades, vocês podem pesquisar lá no Google, né? Pesquisa na internet, tem uma variedade de informações a respeito dessas personalidades. Bom, vamos falar, então, agora um pouquinho de meme. Você sabe o que é um meme? Com certeza você já viu algum. Meme é muito divulgado na internet. Então, vamos lá. Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet. Ele refere-se ao fenômeno de viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, uma frase, uma ideia, uma música que se espalha muito rápido pela internet. Então, isso é um meme. Não é só imagem, não é só vídeo, né? A gente viu ali que pode ser uma frase, uma ideia, uma música, certo? E aí, eu trouxe aqui as características de um meme. Que características um meme tem? Então, a gente tem ali, ó, o seu objetivo é produzir humor, é criticar, satirizar costumes ou figuras públicas. Outra característica é que pode ser replicado e modificado muitas vezes. Então, às vezes você vê um meme com uma imagem, né? De uma personalidade, de um personagem. E depois você vê um outro meme com aquela mesma imagem com outras palavras. É porque ele pode ser facilmente modificado. A produção é anônima, sem assinatura. Ou seja, não aparece o nome de quem fez. O autor não aparece. Os textos são curtos e objetivos, às vezes com redução de palavras. E a linguagem não verbal é aquela que predomina. Lembra o que é uma linguagem não verbal? É a imagem, é a figura, é ela que predomina. Por isso que os textos são curtos e objetivos. Em geral, as frases se localizam na parte de cima e debaixo do meme. Então, vocês vão ver que vai ter a imagem e o começo da frase em cima e o restante embaixo. É uma característica do meme. As imagens utilizadas são, em geral, de pessoas públicas ou, então, de personagens. Trouxe aqui, então, dois exemplos de meme para vocês. E lembram que eu disse que elas são facilmente modificadas, né? Podem ser modificadas várias vezes. Aqui a gente tem a mesma imagem, nesse meme, da mesma personalidade, só que com frases diferentes. Então, vamos analisar. Na primeira imagem, nós temos ali uma personalidade. Quem é essa pessoa que está ali? Já estudamos hoje no comecinho dessa aula. Lembram do nome dessa personalidade? Martin Luther King. Aquele ativista americano que lutou contra o racismo. Então, a gente tem ali a frase. Vejam que o texto é dividido em duas partes. Uma parte em cima e uma parte embaixo. Tenho que confessar para vocês que esse também é o meu sonho, né? Que um dia todos os meus alunos escrevam o nome deles nas provas, né? Ou nos trabalhos. Então, é o sonho de qualquer professor. Um dia, quando vocês forem professores, vocês vão ver como é terrível pegar um trabalho e uma prova sem nome. Então, esse meme faz referência a isso, ok? No segundo meme, ó. Começa novamente, né? Com a mesma frase. That one day my mom will understand that online games cannot be paused. Hum, tá aí um meme se vocês gostaram, né? Que um dia a minha mãe entenderá que os jogos online não podem ser pausados. Gente, eu sofri tanto para aprender isso. Eu sempre falava para o meu filho, dá pausa nesse jogo e vem me ajudar. Não posso, mãe, não dá para dar pausa. Dá sim, como pode um jogo não dar pausa, né? Não conseguia entender isso. E eu acho que isso é comum para muitas mães, né? Então, ele diz, eu tenho um sonho que um dia todas as mães entendam que um jogo online não dá para dar pausa. Então, podem ver ali, ó, que a gente tem a mesma imagem com palavras diferentes. E agora, entendendo um meme, como que a gente faz para entender, né? Às vezes você vê um meme na internet, ah, não achei muita graça, não entendi direito o humor desse meme, né? Porque assim, às vezes você precisa entender o contexto, precisa saber quem é a personalidade que está ali, né? O que ela fez, o que ela representa. Por exemplo, nesse meme é importante a gente saber que aquela personalidade é o Martin Luther King E é importante saber também que o I Have a Dream é um discurso, ó, Então, ele diz aqui que o I Have a Dream, É um título popular para um discurso que o Martin Luther King fez durante uma marcha em Washington, era uma marcha para o trabalho e liberdade que aconteceu no dia 28 de agosto de 1963 e que ele clamava pelos direitos civis e econômicos e também pelo fim do racismo nos Estados Unidos. Foi um discurso muito famoso, conhecido também no mundo todo, que aconteceu lá, ó, em 1963. E como o discurso dele tinha várias frases que começavam assim, I Have a Dream, então ficou conhecido como I Have a Dream o nome do discurso dele. Por isso, então, que no nosso meme, todos eles começam I Have a Dream, tá? Se referindo ao discurso do Martin Luther King. Então, vejam que essas informações são importantes para que você possa entender de uma maneira mais ampla um meme. Então, agora, uma atividade para vocês fazerem aí. Número 1, ó, quase sempre os memes são anônimos. Lembra que a gente viu isso lá na característica. No entanto, é possível perceber que este meme foi escrito por... Agora temos as opções ali, ó. A student, a teacher ou a school principal. School principal, gente, é o diretor da escola. Então, eu vou ler novamente o meme para vocês. Ele diz, I Have a Dream that one day all of my students will put their name on their work. Quem escreveu isso? O que vocês imaginam? Vou dar um tempinho, já voltamos para conferir. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E ele tem uma frase Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto